Olá meus amores, bem-vindos a mais um vídeo. Continuamos na semana da Tera Cosméticos e hoje eu vim trazer pra vocês uma novidade da Tera que é o Zoéz. Esse perfume é um lançamento, ele é inspirado no Lady Emblem Elixir da Mont Blanc. Eu vou deixar o nome escrito aqui também no título do vídeo, porque é um nome bem, né, imponente. E eu acho linda essa caixa, gente, que vem assim, ó, você puxa e o perfume vem acomodado aqui. Outra coisa que eu acho muito legal da Tera é que ele diz aqui embaixo, ó, que não é testado em animais. Ou seja, já ganhou pontos comigo. É um perfume maravilhoso, ele é uma concentração de eau de parfum, tá bom? Então, gente, vamos lá. Eu não conheço o Lady Emblem Elixir, tá bom? Não conheço, só conheci o Lady Emblem tradicional e mesmo assim nem usei na minha pele, eu só senti o cheiro. Mas, gente, o que eu vou dizer a vocês é o seguinte. Pensa num perfume elegante, um perfume chique, um perfume requintado, mulherão. Meu Deus do céu, é um perfume... eu consigo imaginar virando até um perfume assinatura. Eu consigo imaginar esse perfume sendo usado no dia a dia e, ao mesmo tempo, sendo usado à noite. Eu acho que é um perfume mega coringa. Ele é muito elegante, mas ele não chega a ser, sabe, aquela coisa extremamente sofisticada de você só poder usar em festa. Eu acho que ele é um perfume que pode ser um perfume assinatura de qualquer pessoa, mas que também cai muito bem pra uma ocasião mais noturna. E o que eu mais sinto nesse perfume são notas de pimenta, notas de rosa e o patchouli desse perfume, que tá muito, 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 muito evidente, misturado com essa rosa e com a pimenta. E, no fundo, ele tem uma baunilha que dá uma quebrada nessa coisa mais, sabe, amadeirada, oriental, ou esse toque mais, como é que eu digo, mais ardidinho que tem do perfume, porque ele tem esse ardido da pimenta misturado com essa rosa e ele fica muito gostoso, gente. É um perfume extremamente confortável, muito, muito gostoso. Eu usei esse perfume pra trabalhar outro dia desse e eu tava até comentando com o Mário. E ele perguntou, Catinha, qual foi sua opinião sobre esse perfume? Eu disse a ele, Mário, eu me sinto muito confortável com esse perfume. É um perfume que me deixa, sabe, me passa a sensação de poder, como se eu fosse assim. Aquela mulher muito decidida. E aí ele disse, é a menina que trabalha aqui na loja, ela usa esse perfume e todo mundo pergunta a ela qual é o perfume que ela tá usando. Ou seja, esse é um dos perfumes que a menina que trabalha lá na loja da Tera usa diariamente. E ela recebe muitos elogios, muitos elogios. Gente, ele é muito bom, muito bom mesmo. É um perfume que eu acho mega coringa. Essa nota de rosa misturada com esse patchouli, com essa pimenta, dá um cheirinho muito, sabe, assim, quente. Bem feminino também, mas sofisticado, elegante. E a baunilha, no fundo, dá aquela quebrada nessa coisa mais ardida. Então deixa aquele perfume, assim, uma base um pouco mais, como é que eu digo, mais suave. Uma base mais aveludada, assim, no meio dessa coisa mais ardidinha por causa da rosa e por causa da pimenta. E também por causa do patchouli. Não é um patchouli como o do Angel, tá? Não é um patchouli como o do Angel. Ele tá muito, muito, como é que eu digo, suave também, misturado com essa nota de rosa e com essa nota de pimenta. Mas o que eu mais sinto em mim é a nota do patchouli com a pimenta e a rosa. Ele tem outras notas, claro, deixa eu ver quais são as outras notas que ele tem. Eu tô até com uma cola aqui. Ele tem tangerina, tem lixia, tem flor de laranjeira, tem íris, tem baunilha e tem sândalo e tem o patchouli. Íris eu não sinto tanto, não sinto tanto. O que eu mais sinto, gente, é isso. É patchouli, é rosa, pimenta e a baunilhazinha lá no final. Nem a flor de laranjeira eu consigo sentir tanto. Mas ele é muito gostoso. Eu acho que se você tá querendo um perfume coringão pra você pegar, pra você usar em qualquer ocasião, esse daqui tá muito, muito, muito recomendado. Como eu não conheço o Lady Emblema Elixir, eu não posso dizer se ele realmente se parece ou não. Mas que esse perfume é um perfume fantástico, pode ter certeza que é. Então tá aqui, mega aprovado, essa novidade da Tera. Vou deixar o link da Tera aqui no box de descrição, tá bom? E vou deixar também o endereço físico, tá? Que a Tera tá com uma loja física em Piracicaba. Então se você mora em Piracicaba, se você mora ali por perto e você quer conhecer os perfumes da Tera, vou deixar o endereço aqui pra vocês. É só vocês passarem lá, dizerem que assistiram o meu vídeo, pegam aí os perfumes, cheirem e experimentem na pele de vocês. E vocês vão ver que qualidade maravilhosa os perfumes da Tera. Vou deixar também o site do Guido Decantes aqui também. E lá tem cupom de desconto. Vocês podem escolher, tem vários perfumes da Tera também pra vocês experimentarem. Então vocês podem pedir os decantezinhos de lá com o Guido. E aí vocês experimentam o que vocês acharem que fica melhor na pele de vocês. Vocês vão lá no site ou na loja da Tera e aí escolhem e compram, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo muito grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!